Oi, eu sou o Emerson e esse vídeo aqui é para mostrar o que que você faz caso o seu carro não, se de repente parou de marcar o velocidade, você está andando com o seu carro normal, de repente o velocímetro para e o resto do painel funcionando. Se for especificamente esse carro aqui, que é um Celta VHC Flex 1.0, um Celta Spirit, se for um carro parecido com esse aqui, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, perto de onde está o reservatório do fluido de freio e ali embaixo, naquele lugar ali, vou tentar botar mais foco aqui, naquele lugar ali, você vai ver que tem um sensor, sensor de velocidade, ele vai ligado nessa fiação aqui, esse aqui é o sensor, sensor, ele é um sensor compridinho e tal, com um, deixa eu ver se eu consigo fazer um foco aqui, vamos aqui para onde tem mais luz, ó, ele tem três terminais, está vendo? Então, afastar um pouquinho, ó lá, você pode ver que ele tem três terminais, ó, esse é o sensor, então, o que você vai fazer? Você vai trocar esse sensor, para trocar o sensor, a única dificuldade é que lá não tem espaço, aqui no carro, é muito apertado, então, está vendo? Tem esses dois cabos aqui, ó, eles dão muito trabalho para você passar o sensor por baixo deles, e para você tirar e colocar o sensor, você tem que colocar ele plugado já, porque você não vai conseguir plugar depois que estiver lá, então, basicamente, é isso, se você tiver com o seu carro, e ele não estiver marcando velocidade, a primeira coisa que você vai olhar é esse sensor aqui, que é o sensor de velocidade, ele tem um código, deixa eu ver se eu consigo mostrar o código aqui dele, espera aí, deixa eu ver se eu consigo dar, dar foco, aqui, ó, ele tem um código que é 91460, e quando você vai procurar no Mercado Livre, que eu já procurei, aparece muito esse código, é 91460 o código, então, fica aqui do lado, ó, então, se de repente, o seu Celta parou de funcionar, se for qualquer carro, parou de funcionar, só o velocímetro, e você sabe que o velocímetro é eletrônico, já pode ir atrás disso aqui, se for o Celta, você vai nesse lugar que eu te falei, ó, você olha no reservatório, aqui, é bem do lado do reservatório, ali, ó, é lá que fica, como eu disse, a dificuldade, é para você, tirar e colocar, a dificuldade de, vou tentar colocar o celular aqui, ó, deu foco, está vendo aquele parafusinho, aquele buraco ali, ó, aquele buraco, vai esse parafuso aqui, ó, não é ali, então, a dificuldade é você passar por debaixo dos cabos, você conseguindo isso, vai dar um pouco de trabalho, mas você consegue, e claro, como eu disse, tem que estar plugado, você, fazendo isso aí, você não vai, você vai conseguir, colocar de volta, e muito provavelmente, seu velocímetro vai funcionar, só uma coisa importante, antes, de mexer nisso, vamos sempre fazer aquela regra do, você mexe no que é mais fácil primeiro, antes disso, você vai no fusível, na caixa de fusíveis do carro, que fica aqui, dentro do carro, no Celta, você tem um porta-objetos aqui, se você tirar esse porta-objetos, você tem a caixa de fusível, você vai atrás desse fusível aqui, um, dois, três, está vendo esses fusíveis aqui do começo, de cima, esses, um, dois, três, o terceiro fusível aqui, que é um, cinco amperes, esse terceiro fusível aqui, é o fusível do, painel, então, um, dois, três, primeiro, você vê se esse fusível está legal, aí depois, você vai partir para o, sensor de velocidade, então, primeiro, um, dois, três, no terceiro aqui, você vê, ah, um detalhe legal também, aqui do lado da caixa de fusíveis, fica a tomada OBD, você precisa fazer um diagnóstico, aqui que ela fica, eu estou procurando inclusive um software de OBD para usar, porque os que tem no, o que eu tenho aqui não funciona, o meu, transmissor para transmitir para o celular, então, é isso aí, se você, tiver com o seu velocímetro parado, você vai primeiro, olhar lá, e ver se o seu sensor, cabo, se está tudo certinho, se estiver tudo certinho, mesmo assim, não está funcionando, troque o sensor, mas antes, mexa no fusível, e é isso aí, esse é o vídeo de hoje, eu vou encerrar, se você gostou, não esqueça de dar um like, eu estou fazendo pouco vídeo agora, por umas questões pessoais, mas eu logo, logo, vou retomar com mais força, espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar o like, se gostou muito, se inscreva, um grande abraço, e fui! Tchau! 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 Tchau!